Voltar pra outra vida, não! Que você se regenerou, Fátima, é mentira! Você não nasceu pra otária! Eu vou te dar uma porrada! Fala comigo! Fala com isso que eu vou te cobrir de porrada! Fátima, rapaz! Fátima, agora, por exemplo. Palhaço! Pirralho, seu... Sou moleque e inconsequenço! Fácil, livre e que enlouquece todos os homens! Você não pode me chamar desse jeito! Você não pode aqui assim comigo! Quem é você? Quem é você pra bater na minha cara? Sobe daqui! Eu tenho que matar a minha voz! Esse casamento não sai! Cá, Jaté! Queda, tua boca cerrada! Sem vergonha! Desgraciada! Como pode fazer isso com o meu padre? Calma, Madrecita! Calma, Madrecita! Calma, Madrecita! Calma, Madrecita! Ai, meu Deus, vai! Como que você ficou? Que temato! Calma a boca! É o peixe do inferno! Falei pra você não encostar a mão em mim! Falei! Eu não encostei! Eu não encostei! Não, eu não encostei! Vai! 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 Você vai fazer a sua cara na minha cara! Fefe! Fefe, não diz isso! Fefe, eu sou seu marido, eu te amo! Fefe! Eterno! Sai! Que coisa! Isso! Desgraçado! Para essa Bela! Eu vou matar a Tancinha! Para essa Bela! Eu cheguei a Tancinha! A Tancinha não podia ter feito comigo o que fez! Tem que saber! Eu vou matar! Chega! Não, Neto! Ufa, majestada! Eu não vou brincar! Você desconfia de mim? Você não acredita em mim? O que é isso, Tadeu? Você enlouqueceu? O que enlouqueceu? Eu estou louco de trabalhar com mau caráter com você! O quê? Ah, não! Escuta! Escuta, Tadeu! Você não fala isso! É da palma que não vai, não, Tadeu! Escuta, Tadeu! Escuta, Tadeu! Ai! Ai! Que desamorose! Essa bandida, Pedrona! Onde é que você está? Aonde? Aqui! Você é muito macarrado! Eu vou te agraventado! Caralho! O que é isso? Aquela aí! Eu quero o meu dinheiro! Com exame, sem exame! Esse dinheiro é meu! Eu vou esperar! Link tem que esperar a tua morte! Brilho, não! Sobe! Eu estou louco de você, né, irmão? Está errado, cara! Está bom! Hein? Até agora! Até agora! Está bom! Está bom! Está bom! Está aberto! Corre! Vai chamar a ajuda! Não! Futo! Fala! Estava atrás de você, viu? Pô, cara! Rapaz, tu sabe o que aconteceu, cara? Que porra! Do que aconteceu, cara? O que é isso? Es pergonzada. Quítame la mão de cima. Eu sei que tocar-te é antihigênico, mas vou ser uma exceção. Que me suelte. E agora? Você gostaria de voltar a me desistir? Você é uma atrevida de Ana Rivera. Por sua culpa, meu papo está na quiebra. E, ademais, olha como tem a Pablo. Que você acha que você acha que é? Não, não, não. Um momento, sim. Se Alejandro está na quiebra é por ter permitido que esta bruja se tenha metido em sua vida e na empresa, não por mim. Não te permito que eu saque de mim, me entendiste? Eu te não permito. Fállese de minha casa se não quiser que ela saque a papá. Fállese de aqui já! Os três! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Você é um palhaço, Mariano, não é? Repete aí, você é um amigo. Palhaço. Você quer me apoiar? É, porque não precisa xingar, não. Eu só queria levar o papo com você. Eu sou nervosinha. Eu já disse que chega, família! Eu já disse! Mas quem? É, que? Segure o chão! Que louva, que eu tinha esfora, hein, Mariano? Que lantrinha! Ai! Cachorro, você acha que resolve sempre tudo do mesmo jeito, né, Luca? Não vai sair, Luca! Não vai sair, Luca! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Vai! Vem! Vamos lá! Fala aí! Vai lá comigo, voltar nesse juízo, mentir toda essa rede! Que você mentiu! Pô, para que você vai estragar tudo, pedido! Ah! Vamos lá! Pô, cabrinho, meu amor de Deus! Eu não vou te ir lá, não, mano! Tá por contigo aqui, hein? Não vai mais caramba com a tua grana, não, rapaz! Nós estamos querendo, ó! É o teu pescoço! Ei, eles correram! Ei, não tem, eu vou te trazer! Ai, eu quero te dar! Ai! Sabe, essa daqui é por você ter inventado que eu tinha um caso com o Rodrigues, tá me entendendo? Essa é pra você aprender. Na próxima vez, não inventar seus mãos. Essa carinha de santa, o que é que você não fez pra envolver o Jamil? Não faz isso, Giovana! Não entra no jogo dele! Calma, rapaz! Eu não quero te ver nunca mais! Eu não quero te ver nunca mais! Que tá te traindo, tá? Ninguém me contou! Ele atendeu o telefone, os dois tavam sozinhos de casa! Luísa, você não tem o direito de falar assim da sua mãe! Você não tá cego! Você não tá querendo ver nada e ela tá te traindo com o meu! Não, fala! Tira da minha frente, por favor, que eu quero sair! Você não vai sair daqui, não! Não, para! 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 Você tá acabando com a vida do que vós! Você tá frito! Não sai da cabeça! Você pode sair, irmão, que tá o Lucas, que a ti é uma esboceira! Eu te perdão, a pena do leito da morte! Eu tô fazendo! Eu tô fazendo! Eu tô fazendo! Com esse tipo! Ah! De graciosa, a língua larga! Chismosa! É muito mal, gente! Suílta-los, eu te vou ensinar a que se te quita o chismosa! Suílta-la! 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 Em meu quarto, Panchita! Fuera! Sácala! Fuera daqui! Tu! Eres igual de venenosa que ela! La fute! Largo braço-fear! Largo braço-fear! Flávio que é cara! Arranha! É correio, meu irmão! Eita! Olha! Allá! Ah! Saia daqui! Saia daqui! De novo, chama! O que você está fazendo aqui? Por favor, por favor, por favor. Que isso, que isso? Que isso? Por favor, por favor. Que isso? Que isso? Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Deixa eu tranquila, amigual. Deixa eu tranquila. Espátila, espátila. Espátila, espátila. Você está pensando o quê? Você está pensando que eu não vou evitar? Você é muito mentirosa! Você é muito mentira! Mentirosa! Mentira! 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 Que mentira é essa? Que... 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 Sou eu, por quê? Mas tá tudo arrumado... Por favor de Deus, Felipe, você tá enganado! Tá enganado! Eu não sou eu! Levanta! Boa noite! Otávio! Você ficou maluco, Zé? Tava só conversando, pior... Eu vou te matar, Otávio! Eu vou te matar! Calma, eu vou te matar! Sai da minha... Eu chamo a Sebastián, você irá! Llamelo! Por mi melhor que le cuente o nosso! O nosso? Cuénteselo! Entre nós dois não há nada! Deixe de ser tão igualado! Por favor! Você não se viu! Isso é sempre peor! Ele deve estar pagando a teu novo departamento! Eres uma qualquera! Quem lhe disse com essa cara de mosca muerta que tens? Se eu falasse, ia sobrar pra quem, Valesca? Arriba! Estou bolhista, rapaz! Para ele! Você não é bolhista? O Seu bolhista! O seu bolhista, olha a bolhista! Olha a bolhista, rapaz! Não ganha! Conheça, garota! Você me paga! Caramba! Caramba! Caramba!